Gente, a gente já começa o negócio rindo, a gente não consegue gravar, como é que faz? Gente, eu tô aqui com a Aninha Lima, ai maravilhosa. Ela não consegue ficar perto de mim. Não consigo ficar perto da Mari, vai. Como é que é assim o seu dia a dia com a beleza? Filtro solar é vida pra mim. É vida. Gosto com base e rímel. Pouquinho, hein, gente? Pouco? Pouco. Gente, igual a mim. Só que não. Eu resolvi fazer em você uma mudança. Cabelo liso, o olhinho que tá sempre marcado preto. Solta uma fotinha aí dela pra gente ver. O que que eu vou fazer em você? O que? A gente vai usar um lápis marrom. Com ele eu vou fazer o seu olho, côncavo, esfumado, embaixo, em cima. A gente vai usar o pincel para esfumar, vamos usar um batom e contorno de rosto. Uau! Pra você ficar, ó, marcada, meu bem. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu preciso comprar muita maquiagem pra fazer isso tudo que você faz no seu rosto. E não, não precisa. Vamos começar? Vamos. A gente vem com o marronzinho, bem nesse ossinho aqui da orelha, a gente vem nessa linha. Certo? Agora a gente vem aqui no nariz. Olha a diferença que já deu. É, velho. É truques. É marido. Agora aqui a gente vai pegar esse mesmo tom, a gente vem aqui na bordinha do nariz, do lado, e a gente deixa o centro do nariz limpinho. Vamos pegar pra iluminar só a pontinha dele. Agora eu venho aqui no queixo, um pouquinho do lado da sobrancelha. Pronto. Contorno tá certo. Agora a gente vai pro olho que nós vamos usar um lápis marrom. fazendo o contorno do côncavo dela. A gente vem com o pincel e aí a gente vai fazer esse movimento. E esse lápis é muito bom porque ele tem um leve douradinho. Tô amando esse lápis. Olha pra cima. E a gente vai passar por baixo do olho. Não faz assim, tá, querida? Tô com medo da... Tô com medo de eu furar o olho dela. Quem mandou chamar as amigas? Quem mandou? Contrata uma modelo, gente, que eu não tenho intimidade. Ai, meu Deus. Evita chorar, tá, querida? Que é maquiagem. Tá bom, pega leve. Agora fecha de novo. Eu vou esfumar mais um pouquinho, sempre fazendo esse côncavo aqui, essa voltinha, tá, gente? Tapa um olho assim pra essa câmera ver. Tapa o outro. Ó. Então, o que você vai fazer pro olho ficar olho de boneca? Beige. Aonde, amor? Quer passar? Quero. Então, passa ele aqui dentro do seu olho. Agora eu venho com uma máscara para cílios. Linda! Gente, olha o rímel. Olha o rímel. Não existe mulher triste, gente. Não existe mulher sem rímel. Pronto. Temos um olho sem contornos pretos. O que a gente vai fazer na boca? Usar o mesmo lápis. A gente vem aqui, ó, por fora, gente. Aí eu vou pegar um tom de marrom com um tom de dourado. Olha que bocão, gente. Olha que linda. Agora, o que eu vou fazer em você? Eu vou tirar o cabelo liso e vou fazer um cabelo glamuroso com babyliss. Tá. Deus, ela com o pé quentinho. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a mecha aqui, aponta ele para baixo, segura a pontinha. E aí, ó, você pega e faz isso. Loop-te. E deixa ele. Olha, Mari. Vamos fazer isso no cabelo todo, gente. Aguenta aí. Pronto. Agora, ó, para frente. Tá, meu bem? Agora, olha ali para a câmera. Vamos ver essa make. Gostou mesmo? Ficou feliz? Pode sempre, tá? Passa lá em casa. Depois que a gente come o pão de queijo, eu faço outra make. Tá bom, querida. Beijo, gente. Tchau.